O que é o Senhor? O que é o Senhor? Eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu 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 te amo Para literalmente fazer Coisas específicas e sobrenaturais A nossa segunda chamada É para servir Às vezes você já é de Jesus E você sonha com coisas tão grandes Mas você ainda não aprendeu a servir Nesses dias Na Igreja Batista da Luaí Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco Nós somos chamados para servir Esse espírito voluntário Esse espírito altruísta Doador Gratidão Nós somos chamados de Deus para isso E depois que nós Entendemos o que significa ser de Jesus Depois que nós aprendemos a ser vivo Naquilo que As pessoas que estão olhando Aí sim, nós estamos prontos Para conhecermos Aquilo que Deus é de fato Ele tem para nós Dizermos o que quer que Ele diga O que Ele quer que nós digamos Fazemos o que quer que nós façamos Irmos aonde quer que Ele nos serve Nessa hora nós vamos orar E você vai passando o pente firme no seu coração O que está faltando ainda Do seu coração Está faltando ser de Jesus Eu não estou perguntando se você já tem uma carteira de membro Estou perguntando se a sua vida é dEle Não estou perguntando se você serve na casa de Deus Estou perguntando se você é dEle Se passa chuva, passa choca, sol Se você está triste, você está alegre Você não é dEle Primeira coisa Segunda coisa Você sabe Você está pronto para servir Para se dar Para se doar E a terceira coisa Você está pronto Para ouvir O sobrenatural dEle Para fazer Ou para deixar de fazer Qualquer coisa que Ele te peça Nessa hora Você vai orar Pai vai orar sem filho O filho vai orar sem pai O marido vai orar sem esposa O vó vai orar sem neto Você vai pedir Senhor O que me falta, irmão? Me ajuda Alcança o meu coração Nessa noite Nós somos nessa noite Lebrados A olhar para fora Para as outras pessoas Que ainda não te conhecem Ainda não te servem Ainda não entenderam Qual é a sua vontade Senhor Mas nessa noite O meu coração precisa ser alcançado Olhe nessa hora Olhe nessa hora Olhe nessa hora Pai, no nome de Jesus Cristo De Nazaré Senhor Essa igreja Senhor Como um todo Como parte do teu povo Senhor Como comunidade local Senhor Plantada nessa região Senhor É chamada Para ser tua Senhor É chamada Para te servir É chamada Para servir A essa comunidade É chamada Senhor Para conhecer O teu sobrenatural E o teu poder Senhor Fazer proezas E maravilhas Pai Mas nessa noite Senhor A Deus é uma loucância Senhor A Deus é uma Nós estamos aqui Para sermos entredidos Pai Nós estamos aqui Para sermos ministrados Para sermos transformados Para amanhecermos Para crescermos Oh Senhor Para não nos querentarmos Oh Senhor Oh Deus é uma loucância Senhor Oh Deus é uma loucância O Senhor Exalta aquela pessoa Que se humilha Pai Nos leva Senhor Dessa noite Pai Na nossa noite De vir Senhor Aquilo que se viu É ser do Senhor Ser do Senhor Desde o Senhor Até amanhã Deus é uma loucância Sejam muito aoquinas Pai Por essa missão Que os jovens Nós estamos aqui E a gente vai Toma Eu vou chamar Nós precisamos Ser do Senhor Nós precisamos Ser do Senhor Deus é uma loucância E as pessoas São naturas Pai O desejo Primeira Deus é uma loucância Em contato Jesus Você tem que ser o Senhor Então eles teus sonhos e marcas, evangelhas e a culpa de Jesus tem nome de Jesus e torna a sabedoria o campo espiritual e para as que não a você huildes humildes para se viver eles falam em nosso Senhor quando os anotadores de glória depois que Deus se aproxima para a gente ter ajuda a Deus se proteger o Senhor, que eles tiram de vida a gente ter alguma dúvida para a nossa criação a nossa criação amada, em nome de Jesus amada, e que você seja o Espírito do, uma igreja, uma comunidade, um viado, um viado, um viado, um viado, não de parte, Senhor, e estratégias humanas, Senhor, mas de parte do superior, do superior, que ouve, Senhor, e como o Senhor é a sua chapa? Ah, Deus amado, faz a nossa vida ter sentido, faz a nossa união, faz a nossa unidade, faz a nossa criação amada, que a nossa alegria, Senhor, seja assim, que a nossa alegria, seja assim, Senhor, a nossa alegria, e como igreja, como noiva, como ajudado em onha, Senhor, ah, Deus amado, ajudamos o Senhor a cumprir o Teu chamado, a comissão é a terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós Te bem-dizemos, abençoamos as ações, nós, Deus amado, queremos, nós, Senhor, as ações, serem transformadas pelas orações, que se fizerem nesse lugar, cremos que essa é a comunidade, nós, Deus amado, as ruas, os quaterons, oh, Senhor, nós, Deus amado, os serviços, aquilo que cada um entenderá, do Senhor, nós, Deus amado, aquilo que, os ingredientes, oh, Senhor, que se manifestarão nessa igreja, os serviços, oh, Pai, em nome de Jesus, oh, Pai, mas, oh, Senhor, nos dá, Senhor, esse privilégio, nos dá, Senhor, esse privilégio, Senhor, de entendermos qual seja a boa, perfeita da autoridade do Senhor, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda a continuar adorando, com esse sentimento, com esse coração, Pai, no nome de Jesus, Aleluia. Amém. Toda a ser que vive, ouve o nome do Senhor, toda a criatura que me manda me alcançar. O som da sua voz, o universo se dedicará, não há outro nome, não há nada, não há Jesus. O som da sua voz, o universo se dedicará, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. O som da sua voz, o universo se dedicará, não há nada, não há nada. O som da sua voz, o universo se dedicará, não há nada, não há nada, não há nada. O som da sua voz, o universo se dedicará. O som da sua voz, o universo se dedicará, não há nada. O som da sua voz, o universo se dedicará, não há nada. O universo se dedicará, não há nada. O universo se dedicará, não há nada, não há nada, não há nada. Todo o Senhor adorará ao ouvir meu nome, teu santo nome. Todo o Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. Todo o Senhor adorará ao ouvir meu nome, teu santo nome. Todo o Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. Todo o Senhor adorará ao ouvir meu nome, teu santo nome. Todo o Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. O Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. O Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. O Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. O Senhor confessará no quarto seja o teu nome, teu santo nome. Amém. 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 Amém.